Então, este ano, grande inovação, a ver, o nosso packaging de todos os nossos sebreios foi reformulado. Temos um novo sistema Open Stop, deixámos de ter a tampa transparente também dentro do nosso objetivo de sermos uma marca eco-responsável. E basta rolar, roda-se, abre, aplica-se o protetor e volta-se a rolar. Super prático e fácil de usar. Além disso, tem uma nova fórmula hidroprotetora, portanto, vai atuar na primeira consequência da expulsão solar, que é a desidratação. Antes da queimadura solar, do falta de envelhecimento, vai atuar logo na questão da desidratação. Portanto, tem um período de hidratação mais forte. Outra inovação, para chegarmos ao segmento dos desportistas e dos atletas, temos o novo Fluid Sport, com uma proteção solar de 50, muito resistente à água, resistente à suor, à transpiração, portanto, não deixa marcas brancas, tem uma textura super fluida, não escorre, portanto, está a ser um sucesso dos desportistas.